Amém! 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 Bendito seja o Senhor, irmão! E eu vi passando na rua um menininho, bendito seja, Deus de uns nove anos de idade. Eu perguntei para ele, filho, eu preciso chegar do outro lado da cidade, do outro lado onde tem uma pista. Eu não conheço nada que você me ensina. Ele olhou para mim com um sorriso e disse, sim, eu te ensino, você está perto. Você vai atravessar essa rua do outro lado da rua, você vai virar à direita. E quando você virar a direita Você vai passar em cima de um corguinho Bendito seja o Senhor Do outro lado você vai chegar no destino que você quer Agradeço a Deus, irmãos Eu estou contando um pouco detalhado Para a igreja entender o que nós faz Mas quanto é a igreja Por mais que a gente não entenda Tô graças ao Senhor E que fiz do jeito que aquele darodinho me falou E comecei a andar e andar Cruzando rua, passei em cima da ponte Mas quando eu dei por fé, irmãos A ponte estava atrás Eu estava de frente de uma rua Que era sem saída Irmãos, e travessei Por mais que era sem saída Muito matagal no meio da rua Travessei do outro lado Bendito seja o Senhor E pela minha surpresa, irmão Bendito seja Deus Eu estava dentro de um local De um esconderijo Bendito seja o Senhor De uma quadrilha E quando eu olhei Bendito seja o Senhor No barragão no fundo da rua A rua para a igreja ter noção Eles fizeram uma cova no meio do asfalto E plantaram muita coisa ali O tempo passou e tomou aquela rua Quem olhava, dava de entender Que a rua parava ali Mas do outro lado Eles estavam escondidos Num barragão Glória ao nome do Senhor Quando eu vi tudo aquilo Um moço com R15 na mão Bendito seja o Senhor Fortemente armado Eu me dei por fé Que eu não estava no local Onde eu queria Então eu comecei a afastar para trás Mas quando eu fui afastando para trás Eu fui abordado Com outro moço também Bendito seja o Senhor Com uma escopeta Glória a Deus Ele me deu um empurrão E disse Olha, você veio aqui Mais um que veio para morrer Pode ir para frente Que você também me olheu Naquela hora Minhas pernas tremeu Eu comecei a andar E eu comecei a andar E eu comecei a andar E não me pararam Em frente No barracão E quando me pararam Em frente do barracão O que estava com uma escopeta Falou para o R15 Aguarda aí Que eu vou chamar o chefe Para ver o que nós vamos fazer Com esse moço daqui Irmãos Agradeço o Senhor Mesmo trajado De terno e gravata E com pasta Não respeitaram Entrou para dentro do barracão E eu pulado de fora Ouvia Chefe O que nós faz com ele Fuzil ele também Mata ele do jeito Que matou os dois Que já vieram aqui Irmãos E naquele momento O meu coração acelerou Aleluia o nome do Senhor E o movimento me tomou Glória a Deus Nas alturas E ele foi Para vir Tudo estava Acão para fora E olhou para os companheiros E disse Olha O chefe falou Que é para exterminar Com esse também Agradeço a Deus Igreja E que falaram Assim um pouco Vamos fazer o seguinte Os últimos Que vieram aqui Foi fácil Simplesmente Apontou a R15 Descarregou a arma E foi tudo acabado Foi rápido Vamos fazer o seguinte Vamos fazer diferente Me dá um budogue Aqui Catou um 38 Que é um longo Pequeno Três palavras Glória a glória O nome do Senhor Aleluia Ele mandou eu afastar Eu afastei para trás Eu afastei Bendito seja o Senhor Igreja E quando eu afastei Deus aborou Eu afastei para trás Um olhou para o outro E falou Olha O que vamos fazer Vamos brincar com ele Vamos fazer a roleta russa Catou uma bala Colocou no tambor Girou E quando ele girou Apontou para mim Bendito seja o Senhor Eu abaixei a minha cabeça E minha mente foi lá Na reunião de jovens Quando eu congregava Eu recitava O Senhor é meu pastor E de onde Virou me roubando E naquele momento Eu comecei a entrar Com o Senhor Senhor Tu disse que um dia Eu ia casar Que ia me dar esposa Filho E agora Toda mão dos marginais Eu vou morrer Naquele momento Igreja Apertou o gatilho Eu clamei a Deus A bala não saiu O outro veio Disse agora A minha vez Colocou a bala No tambor Girou novamente Apontou para mim A minha mente Foi novamente De quantos recitativos Que eu recitava E comecei a falar Com o Senhor Senhor Eu vou morrer Está tudo acabado Que você é o Senhor Mas eu nem Passi Na glória Deu As alturas E a mente Recitava Glória a Deus O Senhor É o meu pastor E nada me faltará Mas eu levo Os meus olhos Para o monte E de onde Virá o meu socorro Daquele momento Eu perco O gatilho A bala não saiu E o outro veio Correndo a minha vez Colocou a bala No tambor Girou também E a minha mente Comunhando com Deus Falando com o Senhor De repente O que estava Dentro do barracão Veio gritando Não, peraí Não atire Espera Aleluia Ele se espera um pouquinho Não faz nada não Aleluia O nome do rei Olhou para os companheiros E achou O que foi? Aleluia Minha pasta já não estava Mais comigo Ele com a pasta na mão Com o inávio aberto E dizia Me responde uma coisa Você é crente Sim ou não? Eu não conseguia responder Balancei a cabeça Você é da congregação Cristã no Brasil Deus me tomou E disse Sirva Deus pela fé Congregação Cristã no Brasil Não atira Não faz nada Hoje não é dia de crente Morrer É dia de crente Viver A minha avó É crente Nessa igreja Solta ele O que estava Com a água A ponta 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 Saiu Graças a Deus E que catei Minha pasta Devolveu Minha pasta E disse Vai embora Crente Se eu estar No lugar errado Na hora errada Catei a pasta E voltei para trás Pelo mesmo caminho Que eu estava vindo Eu voltei E quando eu passava Em cima da ponte O Senhor falou comigo Meu filho Bendito seja o rei Você não está No lugar errado E nem na hora errada Glória a Deus Na altura Volta para trás Porque tem alguém lá dentro Do ser o Senhor Passando pelo mesmo caminho O nosso que tinha apertado a bala A cabeça Lavando o corpo e dizendo O Senhor Onde está o Daniel Uma moça que recita o Senhor Uma moça que recita o Senhor Que recita o Senhor Que recita o Senhor Pois o Senhor Passado Na pera de uma cama Dizendo Se Deus me ama Pai do Daniel Jesus E aí E aí Agradeço a Deus Nessa noite Que anunciando Que o Senhor tinha pedido E quando eu estava saindo Para trás de Lé De repente Vem um moço Vendido sendo o Senhor Rui Com uma tripa de nico Marrada no braço As lágrimas correndo Uma colher na mão E dizendo Até aqui Deus me encontrou Glória ao nome do Senhor E olhou para mim E disse Quem te contou meu nome O Deus que me trouxe aqui Mandou te chamar O Daniel Glória ao Senhor E abraçou chorando O moço Nascido na graça Que se perdeu No mundo batizado Glória ao nome do Senhor Mais de sete anos Luz de casa Bendito sendo o Senhor Abraçou o Daniel E quando eu abraçei o Daniel O chefe da quadrilha Olhou para o Daniel E disse Você é crente Se não me falou Se você voltar aqui Quem vai te matar Sou eu Abraçou o Daniel Peguei o cubo O Daniel Me tira daqui Vinte e nove Colocou do outro lado Pela minha surpresa De frente O parque do orto Congregação Reunião de jovens e menores Daniel No fundo do banco Sentado E no Daniel A palavra O filho pródigo A casa do pai retorna A desacremiagem Glória ao Senhor O pai dele atendia o culto dos ofícios E o pai dele atendia o culto dos ofícios Naquela igreja Bendito seja o Senhor Acabou tudo A mocidade foi toda Abraçando o Daniel Eu sei o real Não posso para voltar para casa Mas estava contente Que Deus foi buscar o que era dele Que tinha se perdido Abraçamos o Daniel Cooperador de jovens Irmão Toninho Disse Olha criou Você não vai voltar para casa Vamos levar o Daniel Para a casa do pai dele Chegamos na porta Abraçamos a campainha De repente o portão se abriu Quando se abriu o pai Irmão Toninho Cooperador de ofício Olhou para o filho Olhou para mim Deus que abriu na linguagem Caiu de joelho Falando em língua Dizendo Deus trouxe o Daniel A porta aberta A mãe do Daniel Lavando roupa Com dela cabeça Deus se meditava E tomava a mão Calão Chegamos na paláia O que é o que vai fazer Cadê sua Deus Igreja Daniel chorando A mãe chorando O pai chorando O pai chegue tá pra casa Vamos almoçar primeiro Não vai precisar voltar De repente Houve a porta no quarto Armando o Daniel A auxiliar de nove Veu na cabeça Viu o Daniel Deus tomou na linguagem O no no pescoço Do irmão Disse Daniel Hoje eu fui buscar uma palavra Bendito seja o Senhor Numa igreja não da nossa comum E Deus disse que o Daniel ia voltar Eu estava orando e falei Senhor, se tu me ama Traz o Daniel de volta Aleluia o nome do Senhor, igreja Com a graça da Senhor, um abraço Da irmã como o irmão Deus partizou O Daniel que aprovessa E o nome de Deus está sendo glorificado Aleluia o nome do Senhor O mais bonito é Você deixar uma casa Falando em língua contente Mesmo sem dinheiro no bolso Glória o nome do Senhor Abracei todo mundo saudense Saindo para fora O cooperador de jovem gritava Você não vai embora Nós vamos levar você com toda a lucidade no ônibus Deus preparou minha volta Eu não voltei a pé Voltei, aleluia, com os companheiros Fui sozinho Mas voltei com os anjos Para agradecer a Deus Agradeço a Deus, irmãos A hora já foi A hora já foi Bendito seja o Senhor Uma obra que Deus fez na minha mocidade Ficou marcado O nome do rei, igreja Agradeço o Senhor nessa noite Dentro da cidade de Hortolanda Depois dessa obra Desse milagre que Deus fez Buscando Daniel das garra de Satanás Deus deu a graça de conhecer alguns moços e companheiros E o tempo se passou Bendito seja o Senhor Deus deu a graça de conhecer o Samuel Um menino Bendito seja o rei Com treze anos de idade O Samuel é um menino crente E a igreja Eu estava a gosto de ver Aleluia Na minha mocidade Eu estivei aqui Jovens e menores Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi O Samuel visitando Cento e dezenove De salvos E nós tomava A noite da alegria do céu Bendito seja o Senhor Mas ficou marcada A ligação A união Com nós e o Samuel Um dia Na casa de um cego de Deus Fazendo Uma visita Deus deu uma oração E na oração Deus apresentava a todos Mas quando levantou Toda a oração Os olhos de Deus Tomou o moço Afrontou para o Samuel E disse Ora, Samuel Hoje você se sente sozinho Mas Deus te anuncia Eu vou colocar você de frente Com aquele que um dia Te pegou nos braços E dizia Graça a dor Porque tem um filho Aleluia Em nome do Senhor O Samuel Para a igreja ter noção Bendito seja o Senhor Nasceu Não conheceu o teu Pai Aleluia Em nome do Senhor Amando O Pai Aleluia Em nome do Senhor Pela dificuldade Do cooperador De jovens e menores Uma depressão Tomou ele Abandonou a esposa Os filhos E foi embora Virou mendigo Andareio E começou a andar Nas ruas Mas um dia Numa oração Deus apresentou O Samuel E um dia Deus movimentou Os quatro cantos Da terra Bendito seja o Senhor E um cooperador Convidando o ancião Para ir para o Rio De Janeiro E os convidou também E mais na alegria Do céu Acompanhamos o servo Irmão Mas o servo Foi adiante Que tinha compromisso Mas foi um pouco Para trás E andando Pela terra Bendito seja o Senhor Irmão Sentindo o Rio De Janeiro E ali andando Na comunhão Cantando o hino Me lembro Como hoje Num bolsinho vermelho Bendito seja Deus Na alegria do céu E nós cantando E nós cantando E Deus nos visitava Mas de repente Passando de baixo De um meio adulto Na nossa esquerda Vinha vindo um homem Barbundo Capiludo Capiludo Com saco Nas costas Andando Andarilho O Samuel No carro Com os companheiros Cantando e louvando E passou aquele homem Vamos embora Andando alguns metros Para frente O Samuel Disse Para o carro Para o carro Mas por que Samuel Eu sinto De voltar atrás E não Mercado Para aquele homem Bendito seja o Senhor Irmão O carro Voltou para trás Para um carro Bendito seja o Senhor No acostamento Desceu o Samuel Pai do que lhe preza Vem em direção Daquele moço E disse Olha Aleluia No nome do Senhor Eu estava indo Estão em demissão Na obra de Deus Mas Deus colocou No meu coração De falar para o Senhor Assim Que Deus te ama Mais do que você Imagina Naquele momento Aquele homem Olhou para o Samuel Com seus olhos Enciam de lágrima Viu tomado Lincou as lágrimas Em meio Entre as barbas Não disse nada E o Samuel Começou a falar de Deus Nós do outro lado Da rua Atravessamos a avenida Fomos até o Samuel Irmãos Naquele momento O Samuel Começou a falar de Deus Aquele mendigo Aquele Senhor Sem falar nada Ninguém falava nada Simplesmente o Samuel E aí de repente O mendigo Olhou para o Samuel E disse Menino Me responde Você é crente Sim Sou crente Que igreja que você é Congregação Cristã do Brasil Conhecida como A igreja do céu Naquele momento Bendito seja o Senhor O mendigo Não aprende E se para Para tudo Não fala mais nada Catou o saco Virou de ponta a cabeça Bendito seja o Senhor Caiu as suas bambas As suas coisas E lá no meio Uma Bíblia O inário Glória ao nome do Senhor Foi na defesa Catou a Bíblia Abriu Bendito seja Deus E disse Eu me lembro Dessa igreja Um dia Eu ia na igreja Um dia Eu congregava Um dia Bendito seja o Senhor Eu fui pregador Eu fui cooperador Olha para você Olha para você ver A minha família Olha para você ver A minha família Quando ele catou A foto que estava Na Bíblia E mostrou para o Samuel Era a mesma foto Que o Samuel Tinha na sala Aleluia Da lembrança Do seu pai E sua mãe Com ele Na frente da igreja Olha o nome do Senhor O Samuel Pegou o Senhor Dizendo Pai O Senhor acordou Porque o Senhor acordou Deus colocou O Senhor Na minha frente O pai do Samuel Abraçou o Samuel O Samuel começou a chorar Ninguém entendia nada Mas de repente Deus deu sabedoria E disse Deus colocou o pai E o filho de volta Para se abraçar Graças a Deus Por muitas horas O Senhor tem rei Deus cumpriu O desejo Do coração Do Samuel O pai e o filho Glória e o nome O Senhor Enquanto bonito E o nome de Deus Está sendo Dizendo Graças a Deus Por tudo Pela sua preparação Perdão a nós morar E chegamos fora Atrasado Mas o desejo Do nosso coração É de louvar a Deus Agradeço a Deus Nesta noite Com mais uma partícula Que o Senhor Permitiu de conhecer Nesta terra Agradeço a Deus Por tudo Deus seja louvado Amor Agradeço a Deus Agradeço a Deus